Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio de Roblox aqui em nosso canal E olha só o jogo que vamos testar hoje, ou o servidor que vamos testar hoje, esse aqui Sobreviver a Relâmpagos na Área 51 Sobreviver a Relâmpagos na Área 51? Como é que é isso aqui? A Área 51 eu sei que é uma área misteriosa lá nos Estados Unidos Esse servidor tem 85%, 51 mil, 51 mil visitas, foi criado em 2021 Atualizado, tá? Tem muito tempo que não atualiza, hein? Tem muito tempo que não atualiza Mas vamos conhecer esse servidor aqui, Sobreviver a Relâmpagos na Área 51 Vou clicar aqui, vamos nessa Opa, cheguei, cheguei aqui na Área 51 Vamos começar a descobrir o que que vem por aí, os mistérios que nos esperam aqui em Roblox Galera, seguinte, olha aí É... deixa, ó, entrou alguém aqui Itz Dudu Itz Dudu, eu não conheço Itz Dudu Tô vendo aqui um Relâmpago Macuim gigante Tô vendo aqui algumas miniaturas Ele, o mate pequenininho, Relâmpago Macuim médio Itz Dudu tá ali Eu não sei o que ele tá olhando Ele tem um buraco aqui, gente Tem um buraco aqui, parece ser meio esquisito Eu tô meio com medo Será que ele pode me empurrar aqui? Não, vamos com calma Vamos com calma, olha aí Galera, é o seguinte, eu vou pegar um Macuim aqui Porque se tem esse tanto de Macuim aqui Deve ser que a gente tem que pegar Pra fazer alguma coisa aqui, né? Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, ó Não tá... ah, entrou, entrou Entrou Caramba, eu tô dentro do Relâmpago Macuim O Itz Dudu tá andando lá, olha isso Eu vou... será que como é que eu faço pra andar aqui? Eu tô dentro do Macuim ou não tô? Ah, beleza Tô controlando aqui o Relâmpago Macuim clássico Com aquela pintura bonita De Radiator Springs E é isso que a gente vai fazer aqui Que eu não sei muito bem Tá muito vazio esse mapa, hein? Tá muito vazio esse servidor Não tô vendo missão nenhuma Será que é só isso aqui? Será que tem alguma coisa pra cá? Vamos ver, vamos ver Eu tô dando uma volta por aqui Não tô achando é nada Tá tudo vazio Mas aquele buraco tá muito misterioso, hein, galera? Aquele buraco... Tá fazendo umas derrapagens bonitas, hein? Tá derrapando bonito Eu vou entrar com o Macuim dentro daquele buraco Eu não sei nem se cai Vamos ver, vamos ver Eu tô com medo Mas eu vou arriscar Eu vou arriscar Olha aí O que que é isso? O que que é isso? Eu estou agora No que parece ser uma... Área subterrânea, hein? Eu estou aqui no que parece ser a área 51 E agora? O que que eu faço aqui? Eu não sei como é que aperta o botão Eu não sei como aperta isso aqui Gente, ó Eu tô jogando o Roblox aqui no teclado Até eu consegui um controle bom Porque o controle que eu usava aqui no computador estragou Olha o Itz aqui O Itz tá me seguindo, hein? O Itz e Dudu tá me seguindo Eu tinha um controle aqui do Xbox Mas ele tá bem ruim Então eu tô jogando no teclado E no teclado eu não sei muito bem os comandos Ô Itz e Dudu Você que conhece tudo por aqui Me ajuda aí O que que a gente faz? A gente tá preso aqui agora Caímos nesse buraco Da área 51 E daqui parece que a gente não vai sair não Vamos ver como é que eu faço pra... Gente, eu não sei Realmente eu tô muito confuso aqui Olha aí Com o mouse dá certo Com o mouse ele foi Abriu a porta Itz Dudu Abriu a porta Me segue, me segue Vem com o Sainz Vem com o Sainz que vai dar bom, hein? Vai dar bom Ali a gente pode fechar a porta Olha aí Ele escreveu pra mim Olha Sainz Abriu Fui eu que abri Itz Dudu Ô Dudu Fui eu que abri Eu vou responder Eu vou responder Não, né? Eu vou responder Pra ele É assim, quer ver? Eu vou responder assim É... Pois é Estou testando Esse servidor Quer ver? Estou testando Esse jogo Vou colocar assim Estou testando Esse servidor E gravando Para o canal O canal Beleza Ó Eu estou testando Esse servidor Não, né? Servidor Ele acompanha o canal Galera Sério Que legal Olha isso aí Um inscrito aqui comigo E gente Eu queria muito jogar com vocês Vamos tentar arrumar um jeito aí Vamos tentar arrumar um jeito De vocês Eu escrevi pra ele que gosta do canal Vamos tentar arrumar um jeito De a gente gravar Todo mundo junto É muito legal Ele falou Se ele gosta do canal Tem um fã Jogando comigo Olha o que é isso aqui Tem um macuim aqui Eu vou abrir aqui O macuim está preso Ele falou Olha, acompanhe você Desde 2021 Olha aí Talvez dá pra gente controlar Esse macuim aqui Vamos ver Esse macuim Esse macuim está muito Está muito vermelho Está radioativo isso aqui O que é isso Macuim? Eu estou com medo Eu abri aqui pra ele Vamos ver aqui As portas Vou abrir esse aqui O que está rolando? Eu não sei o que está acontecendo aqui Eu sei que já tem dois macuims aqui Dois macuims raivosos parece Mas por enquanto está dando tudo certo Eu estou tentando abrir as portas aqui Da área 51 O pobre está lá O Dudu, vem pra cá Vem pra cá Eu vou te ajudar aqui É aqui A gente vai abrir essa porta Vamos ver pra onde ela vai nos levar Isso é a área 51, rapaz Isso aqui é a área Área de mistério Vamos ver aqui Vou fechar O macuim entrou aqui Eu não sei o que tem que acontecer Eu não sei o que acontece Fiquei preso aqui Vou abrir aqui O macuim fica só seguindo a gente aqui Eu não sei Eu estou preso aqui, gente Eu não sei o que tem que fazer Esse macuim Está Ele fica em cima Não dá espaço pra gente aqui Em nenhum instante Eu não sei o que tem que fazer Vou fechar essa porta aqui O que ele fez O que ele fez Me prendeu aqui Me matou O macuim Me matou O macuim Destruiu Me destruiu Me destruiu O macuim É maldoso Aqui nesse jogo O macuim É maldoso Aqui Gente Gente Então é isso O macuim Ele é o macuim radioativo Eu não devia ter soltado Ele estava preso ali Eu não devia ter soltado Esse macuim Agora Entendi Olha ele lá Fecha 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 Ele está preso Ele está preso Parece que ele está preso Eu não sei Mas eu não vou arriscar não Parece que ele está preso Eu não vou arriscar não Tem outra porta aqui Eu Gente O que é isso Eu acho que a ideia do servidor É essa A ideia do jogo É te trazer Para dentro da suposta E aquela Aquele A misteriosa Área 51 Muito se fala Dessa área 51 De que tem extraterrestre lá De que tem muitas coisas Isso fica lá nos Estados Unidos Essa área 51 Normalmente É retratada nos jogos Como sendo realmente Um lugar De muito mistério De muita coisa Que não pode ser descoberta Pela humanidade Coisas assim Então me parece que o autor Aqui desse jogo Desse servidor Ele pensou nisso Ele falou Vou criar uma área O que é isso Calma Eu tenho que aproximar a câmera Estou sentado Olha isso Então eu acho que o Que o A pessoa que criou o jogo Falou Não Vou criar uma área subterrânea É Que lembra a área 51 Vou colocar um macuí radioativo lá Alguns macuí radioativos lá Por isso o título Foge Dos relâmpagos É Eu não sei Esqueci o nome agora Mas foge desse Falou isso Ele está preso lá Ele está preso Eu não consigo passar por aqui Mas é complicado É complicado O Dudu sumiu Eu não sei onde ele está agora O índice Dudu desapareceu Eu vou abrir essa porta aqui Eu vou arriscar E aí galera É isso O cara criou a área 51 Mas como vocês viram lá no começo O jogo foi criado em Travou a porta ali O jogo foi criado em 2021 E a última atualização foi em junho de 2022 Então tem mais de um ano Que esse jogo não é atualizado Então talvez seja isso né Muitas portas podem não levar a lugar nenhum aqui Olha ele voltou Ô Dudu Eu descobri agora Quer ver? Eu vou escrever para ele aqui Calma aí Acho que Entendi O esquema Desse jogo Acho que entendi O esquema desse jogo Eu acho Vamos ver o que ele vai responder para mim O índice Dudu Ele está com a cara meio 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 chateado ali Índice Dudu Vamos ver aqui Eu acho que eu entendi o esquema desse jogo Eu acho Tem que abrir portas Ele Como assim Sainz? Ai 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 Agora eu vou ter que explicar aqui Como é que eu faço? Temos que abrir Essas portas E Fugir Do McQueen Desse McQueen E fugir desse McQueen Isso Ai ele falou Eu morri para eles Duas vezes Ai a gente tem que abrir essas portas E fugir desse McQueen maldoso Mas McQueen apagou ali Ficou com um hashtag ali né Ele falou Eu morri duas vezes para eles Temos que ser rápidos Para fechar a porta Temos que ser rápidos para fechar a porta É a gente tem que entrar e Ele está lá esperando Esperando Vamos abrir Ele vai vir Vamos fugir Vamos fugir Sai fora Sai fora O índice Dudu Corre Corre Eu estou tentando fechar a porta aqui Para ele ficar preso lá Ai 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 Gente eu estou aqui O McQueen é maldoso Abre essa porta Abre Ah morri de novo Morri aqui de novo Uma segunda vez Aqui para o McQueen radioativo Caramba é muito legal esse jogo gente Muito top esse jogo aqui Mas eu acho que ele está desatualizado demais Eu acho que tem muitas coisas Que não vão levar a gente para lugar nenhum ali A gente vai ficar preso Mas é o Sabe aquela coisa da descoberta Que a gente fica tentando Sabendo que não vai dar certo Mas a gente fica tentando descobrir Olha O índice McQueen deve ter entrado Por McQueen Ah ele morreu O índice Dudu Ai 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 Dudu Eu achei que ele tivesse fugido Mas ele morreu Ele estava lá caindo Com a língua para fora Ai é muito legal esse jogo gente Ele está caindo lá de novo Olha lá Olha lá E o McQueen está atrás dele Que isso gente Que louco Os dois McQueen Ai sai para lá Sai para lá McQueen Sai para lá Eu tenho outro preso aqui Ai o que eu faço O que eu faço Eu não sei para onde eu tenho que ir Eu vou fugir daqui Calma Calma Vem para cá Vem para cá Gente eu estou até Ficando rouco aqui Eu vou falar uma coisa Para vocês Esse é o melhor Esse é um dos melhores Que eu já joguei aqui De robôs Não faz nada Tem nada de diferente aqui Muito pelo contrário Eu acho que até Está tudo bugado Olha lá O McQueen ficou preso Não eu abri a porta O do índice Eu tranquei a porta Agora eu estou preso aqui Com o McQueen McQueen radioativo Eu tranquei a porta E o índice Dudu abriu a porta Ele abriu a porta Ele falou Foi mal Foi mal Ele deve ter morrido de novo Eu não sei o que eu faço Eu sei que eu consegui Dar um drible aqui agora No McQueen Ai gente Muito legal É um dos melhores Que eu já joguei É um dos melhores Eu estou tentando agora Fazer um jeito Do McQueen Ficar preso Mas ele não fica Pelo menos eu não estou morrendo Eu estou conseguindo Sair fora Dar uns drible aqui No McQueen Raivoso Ele vem atrás Eu estou tentando Prender ele aqui Dentro dessa sala Entra lá McQueen Mas ele não entra Ele não entra Ele vem atrás de mim Eu tenho que entrar Não Eu não estou conseguindo passar Pessoal Seguinte Eu vou Eu não sei quanto tempo Já tem esse vídeo aqui Mas com certeza Eu tenho que ter passado De 10 minutos O Dudu Sumiu Ele ficou de me ajudar aqui E sumiu Mas se ele voltar por aqui Eu vou Continuar jogando Um pouco mais com ele Mas eu vou finalizar O vídeo por aqui É Eu vou tentar só fazer O McQueen ficar preso Pelo menos eu estou conseguindo Sair dele Mas eu estou jogando No teclado e mouse Está horrível aqui A movimentação Eu tomei por fora Como é que eu faço Para conseguir prender Eu entrei Agora fecha Fecha Consegui Consegui Fiquei preso Dentro do elevador Mas deve ser que Deve descer Não é possível Deve descer ou subir O Dudu Por favor Não abra essa porta Senão o McQueen Vai entrar aqui dentro Ele está louquinho De vontade de vir para cá Mas está preso lá Beleza Bom pessoal É o seguinte Consegui chegar no elevador Muito legal esse jogo Mas como eu disse Eu acho que ele está Muito bugado Eu acho que ele está É Tem muita coisa Que não funciona Ou de repente Não terminaram de fazer E não está tendo atualização Mas eu vou falar Se porventura Se porventura Tiver um jeito De entrar em contato Com a pessoa Que criou esse servidor Esse jogo E falar com ela Olha Atualiza de novo É muito top Esse game É muito legal É um dos melhores Aqui gente Eu acho que Imagina o tanto de gente Jogando Uma galera Juta jogando Isso aqui Ia ficar muito legal Fugindo o McQueen Abrindo porta Fechando porta Cada um por si E um tentando ajudar O outro Sai lá Mas é isso aí Bom pessoal É o seguinte Eu espero que vocês Tenham curtido mais Esse vídeo de Roblox Eu não vou sair daqui não Vou ficar por aqui Talvez se o Dudu aparecer Eu vou jogar um pouquinho Mais com ele Mas em off Bom Eu espero que vocês Tenham curtido galera Mais esse vídeo de Roblox Aqui no canal Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem muito Esse vídeo com seus amigos Se não é inscrito Se inscrevam Nós temos vídeo Todos os dias Às 5 horas da tarde A gente vai se ver Oh ele escreveu Para mim aqui Alguma coisa Ele escreveu Aqui para mim Assim ó Sites Já sei Vamos ver Eu falei Fala Escrevi aqui Fala Vamos ver o que ele vai dizer Aqui Só para fechar o vídeo Galera Só para fechar Eu vou continuar jogando com ele Precisamos trabalhar em equipe Hum Muito bom Muito boa coisa Precisamos trabalhar em equipe Vamos ver o que ele vai falar É Eu atraio os McQueen's E você foge Beleza Ok Ok Mas galera Isso vai ficar Em off Aí a gente pode marcar Para jogar junto isso aqui Se você gostou Deixa o seu like A gente se vê em breve Um grande abraço a todos Eu estou no final Do corredor Do corredor Eu escrevi aqui Estou no final do corredor Então se você gostou Deixa o like Compartilha A gente se vê em breve Um grande abraço Fui Tchau